Está estudando para o concurso TRF3 e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver por que você não consegue aprender RNM para o TRF3. Mas antes da gente começar, inscreva-se no canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado para vir aqui estudar mais. E também baixe o material da aula aqui em algum lugar, tem o material dessa aula que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos e gratuitos no seu e-mail que só quem está na lista VIP tem acesso. E vamos começar, mas antes galera, você deve estar pensando assim Pô Renato, eu não consigo aprender raciocínio lógico, isso daí eu já tentei de todas as formas. Galera, eu recebo essas mensagens diariamente e diariamente eu recebo mensagens que me motivam a continuar que são os casos de sucesso, como da nossa aluna Letícia. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei 4 de 5 questões de RNM na minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória, com certeza. Muita gratidão a vocês. Letícia, muito obrigado, você gabaritou a prova de 4, de 5 acertou 4. Então é isso que me motiva, é isso que faz continuar. Então se bora lá. Aqui estão minhas redes sociais, tá? Você troca o like e siga de volta. As do Marcão e se bora começar. Galera, o primeiro motivo de você não aprender raciocínio lógico é você não estar aberto para coisas novas e coisas que você tem trauma. De repente você tem muito trauma e você já vem para a raciocínio lógico e fala Pô, já vem essa desgraça de novo. Quando eu não sei isso, como é que eu vou saber? Primeiro você tem que tirar isso da tua mente. E o segundo é você seguir um método. Um método que tem resultado. Um método que serve para você. Antes de ter resultado, serve para vocês. Tá bom? Mas se tem resultado, a chance de servir para você é muito maior. A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, que é onde já começa a quebrar tudo com relação a essas coisas que eu acabei de falar, para você não aprender, e aí você começa a aprender, começa a transformar, é o quê? É o que nós chamamos de método dos 50. Método dos 50. O que é o método dos 50? Ele é muito simples, porém muito poderoso. É uma das primeiras coisas que nós ensinamos no método MPP. O que é o método dos 50, galera? Só de você ler o problema, você já resolve o 50% dele. Por isso que é método dos 50. Imagina como assim, galera, você concorda que para você resolver 50%, você precisa identificar o que o programa quer, qual parte do assunto está trabalhando. E para isso é muito simples, é só você sublinhar. Então vamos lá. Em um concurso, de cada 100 candidatos, 60 eram mulheres e 40 eram o quê? Homens. Tudo bem? De cada 100, 60 eram mulheres e 40 eram homens. Considerando que a porcentagem de aprovação entre os candidatos mulheres foi de 20%. Então a aprovação entre as mulheres foi de quanto? 20% E entre os homens, a aprovação foi de 15%. Já sabe que é porcentagem, 50%. Correto ou não? Como é que eu sei que o problema é de porcentagem, Renato? Ou ele vai falar a porcentagem no texto, mostrar ou dar a resposta? Então tu já sabe, tá? Calcule a porcentagem de aprovação em geral entre os candidatos, independente do sexo. Ele quer a aprovação independente do sexo. Então vamos lá. Ele já deu a lição 100, né? Então eu vou botar aqui o total. São 100. De cada 100, eu vou botar que o total é 100. Show de bola? E aí, 60 são mulheres e 40 homens. Então eu vou botar aqui, ó. Mulheres 60 e homens 40. Tudo bem? Agora eu vou pegar a aprovação. Ele fala que a porcentagem de aprovação entre os candidatos mulheres é 20%. Então, entre as mulheres, a aprovação é 20%. Então eu vou ter que achar 20% de 60%. E entre os homens, ele fala que foi 15%. Então a aprovação aqui é 15% de... 40. Então, antes de eu me preocupar com o que o problema quer, eu tenho que encontrar esses percentuais. Tá bom? Galera, para achar 20% é muito simples. Tá? Você provavelmente já até fez de cabeça. Ah, 20% de 60, 12. Mas tem um método para você fazer isso. Como você faz isso? Para achar 20% de 60. Você sempre procura achar 10%. E achar 10% é muito simples. É só voltar uma casa. Ou seja, para achar 10% aqui, você volta uma casa, dá 6 e multiplica por 2. Quanto dá isso? 12. Então, quanto dá? 12. Tudo bem? 6 vezes 2, 12. Ou seja, quando eu volto uma casa, eu estou achando 10%. Se eu quero 20, é só dobrar. Ué, Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quisesse 30, eu ia voltar uma casa, que é 10%, e multiplicar por 3. Voltar uma casa é a mesma coisa, dividir por 10, quem prefere. Agora, eu vou achar 15% aqui. Cara, para achar 15, eu acho 10 e acho 5 e não me estresso. 10% é voltar uma casa, dá quanto? 4. 5% é a metade, que é 2. Então, quanto dá aqui, galera? 6. Fica boa, é só somar. Acha 10 e acha 5. Então, dá 6 aqui. Show de bola? Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Para a gente seguir. Agora, a gente vai ver o que o problema quer. Olha só. Vamos ver o que o problema quer. O que ele quer? É, calcule a porcentagem de aprovação, em geral, entre os candidatos, independente do sexo. Pô, aprovação em geral, entre os candidatos, independente do sexo. Pô, aprovado. São 12 mulheres e 6 homens. Opa! Olha os matemáticos vuduzeiros aí, querendo agir. Então, é 18. Só que é 18 entre os candidatos, que são 100. Então, isso daí já é 18%. Show de bola? Qual é a minha letra? Letra C. Marca o V da vitória. Morreu. Só isso. Porque é 18 de 100. Então, a letra C dá quanto? 18%. Show de bola? Maravilha. Copia aí. Vamos embora. Vamos fazer a próxima. Deixa eu apagar. Vamos lá no método dos 50. Então, porcentagem é um assunto que a FCC, a provável banca, né? Seguindo aí o último edital, cobra muito. Correto? Então, vamos lá. Considere como verdadeiras as seguintes afirmações. Algum pândego é trópico. Todo pândego é nefelibato. Deixe o modo a acertativa necessariamente verdadeira. É? Galera, esses aqui são os famosos diagramas lógicos. Tá bom? Se você não ouviu falar, não tem problema. Vou falar agora com você. Como é que você sabe que é diagrama lógico? Tá? Uma coisa muito importante isso. É você identificar isso. Nós vamos trabalhando com métodos 50 e outros métodos que nós temos. E eu já vou mostrar pra vocês. O primeiro método aqui. Como é que você identifica que isso daí é uma questão de diagrama lógico? Ele te deu o algum. E te deu o todo. E quer saber qual que é necessariamente verdadeira. Quer concluir. Então, é uma questão de diagrama lógico. E toda questão de diagrama lógico, como o nome já diz, a gente monta diagramas. Se eu tenho todo... A gente sempre começa... Olha só. Uma coisa importante. Você tem o todo e tem o algum. Você sempre vai começar do todo. E o todo, você tem dois conjuntos. Tem o primeiro e tem o segundo. Correto? Tem o primeiro e tem o segundo. O todo, você vai lembrar de uma coisa. Eu vou escrever aqui. Pra montar o diagrama do todo certo, você deve lembrar que o primeiro... Dentro... Do segundo. Tá legal? Lembra disso. Sempre que for pra montar o diagrama do todo, o que você vai lembrar? Que o primeiro deve estar dentro do segundo. Então, todo pândego é nefelibato. Ou seja, o pândego deve estar dentro do nefelibato. Tudo bem? O pândego deve estar dentro do nefelibato. Agora, eu vou pro algum. Tudo bem? O algum... Lembra que o algum é a interseção. Toda vez que eu falar de algum, tá falando de... Interseção. O algum é a interseção. Pega só um pouco. Tá? Então, quando eu falo algum pândego é trópico... Galera, o conjunto dos pândegos já existe. Já existe. Então, não é pra criar um novo. É pra aproveitar. O conjunto do trópico vai pegar um pouquinho do pândego. E aí, vai ficar do lado de fora. Tá? Eu sempre falo pros meus alunos que quando tem o algum, você tem que ter mais de um caso. Mas nessa questão, você já mata. Se você te sentiu alguma dificuldade, você vê aqui. Vamos lá? Então, ó. Algum pândego é trópico. Pegou lá. Agora, vamos olhar as opções. A opção tem que estar correta. Ó. Olha o que ele fala. Todo pândego trópico... Ó. Todo pândego trópico é aqui. Não é nefilibata. Tá errado. Porque se é pândego, já é nefilibata. Então, tá errado a letra A. Letra B. Algum pândego trópico... Tá aqui. Não é nefilibata. Tá errado de novo. Agora, algum pândego é nefilibata. Com certeza. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Algum pândego é nefilibata. Com certeza. E depois ele diz, a letra D. Todo pândego nefilibata é trópico. Não. Porque tem a galera do lado de fora. E a letra E. Algum pândego que não é trópico não é nefilibata. Tá errado. Porque se é pândego, já é nefilibata. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. E simbora. Fazer a próxima. Show? Então, simbora lá. Fazer a próxima. Vamos lá. Simbora. Dizer que não é verdade que... Pedro é pobre, Alberto é alto. É logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Não é verdade que... É verdade que... Ai, meu Deus. Galera. Tem que tomar muito cuidado com não é verdade ou é verdade. Tá bom? Porque são duas situações. Do quando ele bota não é verdade. Tá? Foca aqui no conectivo. Ah, é negação. Vai depender. Tá bom? Vai depender. Eu vou acabar com esse teu medo. Tá? Você de repente está estudando não é negação. Calma aí. São duas situações. Primeira. Ele vai falar não é verdade. E depois vai pedir... Igual essa questão. Ele começa falando não é verdade. E depois vai pedir é verdade. Tá? Primeira. Segunda situação. Qual é a segunda situação? Ele vai falar não é verdade. E vai pedir não é verdade. Tudo bem? Fica ligado nisso. Então, são duas situações. Qual é a primeira situação? Ele vai falar não é verdade. E vai pedir é verdade. Segunda. Vai falar não é verdade. E vai pedir não é verdade. Quando trocar, significa que é negação. Tá? Daquilo que ele falou. Da frase que ele deu. Quando não trocar, aí vai ser equivalência. Da frase que ele deu. Tudo bem? Então, é isso. Vamos lá. Para ficar redondo. Não é verdade. É verdade. Falou não é verdade. Pediu é verdade. O problema é de negação. Falou não é verdade. Pediu não é verdade. O problema é de equivalência. Então, ah, mas aqui ele falou equivalência, Renato. Não tem problema. O que manda é isso. Nessa questão, ele falou não é verdade. E pediu é verdade. Então, estamos diante de um problema de negação. Pronto. Não se estresse. Show de bola? Não se estresse. Então, na real, nós temos que achar a negação do E. Como a gente faz para negar o E? A gente precisava saber isso. Negação do E. Como é que é a negação do E, galera? Negação do E. Você vai fazer isso aqui, ó. Troca um pelo outro. Troca um pelo outro. Não olha. Troca pelo ou. Por isso que eu estou na aula que eu junto, né? Troca pelo ou. E nega tudo. Tudo bem? Você vai fazer exatamente isso. Você vai trocar pelo ou. E vai negar tudo. Ou seja, como aqui está escrito Pedro é pobre e Alberto é alto. Eu vou trocar o E pelo ou e vou negar. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Essa é a negação. Tudo bem? Então, como é que fica? Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Qual é a letra correta aí? Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Isso daí é a letra A. Marca aí o V da vitória, que é essa a minha resposta. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Letra A. Maravilha? Tranquilo aí. Zero trauma. Promete que não vai esquecer ou eu estou pedindo muito? Não, né? Tu não vai esquecer. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou trocar a pilha, senão vai acabar. Vai ficar mudo por alguns minutos, alguns segundos apenas. Tá? Deixa eu trocar a pilha aqui. E aí a gente vai. Mudo por alguns segundos. Valendo! Pronto! Voltei! Voltei! Acontece disso, tem que trocar a pilha para não ficar sem som. Então, simbora lá. Então, vamos lá. Fazer a próxima. Deixa eu apagar. Então, simbora lá. É óbvio que tudo isso tem um passo a passo. Tem. Tem uma explicação. Aqui, eu já te expliquei. Não dá para você comprar uma aula que é de exercícios com uma aula teórica. Nosso curso. Nosso curso são aulas teóricas que tem exercícios para aplicar. Mas tudo isso que eu estou te dando, a gente explica num passo a passo, numa sequência organizada por nós, que é o método MPP. Então, simbora. O número de times que compõem a liga de futebol amador de um bairro, que é menor do que 50, permite que as equipes sejam divididas em grupos de 4, de 6 ou de 8 componentes, sem que sobrem times sem grupos. Tendo apenas essas informações, é possível concluir que a liga é composta por x ou por y times. A soma x mais y é igual a, aí ele quer a soma x mais y. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, se liga, você tem que saber isso aqui, ó. Do 4, 6, 8, você ficou sem identificar e acha que o método de 50 não vale. Vale sim. Por quê? Você tem que saber isso aqui, ó. Não deixa eu escrever o que você tem que saber. Ó, toda questão de passar essas duas ideias é de MMC. questão que te passa a ideia de contagem, com sobra ou sem sobra vai ser MMC. E essa questão passa essas duas ideias, por quê? Ele pode dividir em grupos de 4, de 6 ou de 8, sem sobra, sem que sobra time. Então a questão é de quê? MMC. Choribola? E aí você identifica, tá? Esse é o método sendo aplicado. Então vamos lá, 4, 6 e 8. Método dos 50 foi de novo, né? Então vamos lá. Quem divide aí, galera, o 2, né? Aqui dá 2, 3 e 4. Por 2, 1, 3 e 2. Por 2, 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. Choribola? Agora a gente faz o quê? Multiplica. 3 vezes 2, 6, 12 e 24. Ou seja, o MMC aqui dá 24. Mas Renato, são dois números. Como é que eu vou saber quais são esses dois números, Renato? Olha pra cá. Eu sei que são dois números. Como é que você vai saber quais são esses dois números? Você sabe que o número é menor... Vou botar assim. O número é menor que 50, correto? 24 é um deles. E aí você vai ter que achar qual múltiplo de 24 cabe. É isso. Tá legal? Por isso que tem dois. Porque 24 é um deles. Mas quando ele fala que é menor que 50, pode não. Tem outro número. E pra isso você vai ter que achar quem? O múltiplo dele. Tá? Você vai ter que achar o múltiplo de 24. Como é que eu faço pra achar o múltiplo de 24? Eu pego 24 e vou multiplicando. Por 2, por 3, ó. 24 vezes 2 dá 48. Se você fizer 24 vezes 3, vai dar 72, vai passar. Então, a resposta para aqui. 24 vezes 2, 48. Choribola? Agora, ele quer o resultado. A soma, né? Fica 24 mais 48, que dá 72. Ok? Qual é o meu gabarito aí? É a letra B de bola. Marca aí o V da vitória. Gabarito letra B. Muito bom, muito bom, muito bom. Zero trauma, zero trauma, zero trauma, né? Porque você matou aí sem se estressar com a questão. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, simbóios. Vamos pra próxima. Ó. Próxima questão. O que que ela diz pra gente? Vamos lá. Questão interessantíssima essa daqui. Questão de calendário. Eu vou te falar uma coisa que tu vai falar. Vai fazer essa questão em um segundo com que eu vou te falar. Um ano bissexto possui 366 dias. O que significa que ele é composto por 52 semanas completas, mais dois dias. Se um determinado ano bissexto, o dia 1º de janeiro, caiu em um sábado, esse ano é bissexto. Então, o dia 31 de dezembro, cairá em... Aí você, ai meu Deus, sei lá. Calma aí. É muito simples. Olha pra cá. Você precisa saber isso aqui que eu vou escrever. Tá? Se você sabe, isso aqui é uma questão que você quer saber a data do dia 30. Ó. Existe o ano bissexto, vamos falar assim. E o ano normal. Vamos falar logo sobre o ano bissexto, que aí já mata a questão. O ano bissexto, ele... Começa em um dia da semana... E termina... No dia seguinte. Tá? Tá legal? O ano bissexto. Ele começa em um dia da semana e termina no dia seguinte. Né? Por exemplo, se começou numa segunda, vai terminar na terça. Ou seja, o dia 1º é na segunda, o dia 31 é na terça. E ele é pra matar. Ó. 1º de janeiro caiu em um sábado. Então, o dia 31 caiu em um... Domingo. É o dia seguinte. Marco veio da vitória porque ele é bissexto. Acabou. Não acredito que é só isso. Imagina, até se o ano não for bissexto. Vamos dizer assim. Vamos chamar de ano normal. Né? Porque são as maiorias, né? Ano normal. Vamos chamar assim. Ele começa... Deixa eu só anotar. Ele termina... No mesmo dia da semana, tá? Ele começa e termina no mesmo dia da semana. Show de bola? Então, vamos lá. O ano bissexto, ele começa em um dia da semana e termina no dia seguinte. O ano normal, vamos dizer assim, ele começa e termina no mesmo dia da semana. Morreu. Anota isso e tu faz em um segundo como você fez. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Vê a próxima. Ah, chegamos ao fim. Ah, que isso, Renato. Tava tão bom. Então, eu acho que aqui, nessa aula, já deu pra você ter uma ideia de por que você não aprende, por que você precisa aprofundar. Você precisa de algo mais profundo. Aqui foi um despertar. O que eu te dei aqui, você não erra mais. Aquele lance do não é verdade, é verdade, não é verdade, não é verdade, muito aluno enrola. E aquilo que eu te dei ali do método, você não se enrola mais. Só que isso requer um passo a passo. Inclusive, eu tenho um convite pra você. Você que já baixou o material aqui, você já tá na lista VIP. Semana que vem, nós vamos lançar o nosso curso do TRF3. Eu já antecipei. Vai ter raciocínio lógico mais 4 bônus. Tá imperdível esse curso. Então, o que é que você vai fazer? Você não baixou ainda, baixa o material. Semana que vem, vamos ter um outro aulão. Quinta-feira também, 8 horas. E aí, vai ter o lançamento. Mas, quem tiver na nossa lista VIP lá, no e-mail, vai receber o link da pré-venda exclusiva. Ou seja, o seu investimento vai ser menor ainda. E essa pré-venda exclusiva vai ser por 24 horas. Então, depois vai entrar a pré-venda, que já vai ser no aulão. Já vai ter um investimento maior. Depois, primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, essas coisas todas. Então, não perca tempo. Baixa aí. E fica de olho no teu e-mail semana que vem. Tá bom? Show de bola? Tranquilo? Beleza, então, galera. Muito obrigado aí. E vamos ver a nossa mensagem. Ó. O poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Você tá motivado? Então, esse poder vai abalar qualquer vontade de você desistir. É a mesma coisa comigo. Tô tão motivado, eu tô no meu objetivo, que o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas. Porque quando bate uma vontade de desistir, cara, eu lembro, não. É uma coisa muito maior. E aí, a motivação vem. Show de bola? Valeu, galera. Um abração. Baixa o material. Entra na lista VIP. Semana que vem, na quarta-feira, vamos mandar o link da pré-venda exclusiva. E na quinta, tem outro long. E aí, já vai estar na pré-venda. Valeu, galera. Um abraço. Até lá. E aí, já vai estar na próxima.